Boa noite, vexame na propaganda do Plano Real, a agência responsável pela campanha publicitária confessa que usou números otimistas demais. O nascimento surpreende os médicos em Porto Alegre, o bebê foi gerado na barriga fora do útero da mãe. A quebra do sigilo fiscal de Suzana Marcolino mostra que ela estava com a conta bancária estourada e que seu avalista era PC Farias. Acabou a euforia das viagens ao exterior. O número de brasileiros que vai viajar nas férias de julho está caindo. Em julho de 95, 300 mil brasileiros saíram do país. Este ano, o número deve ficar em 240 mil. Sensação em Wimbledon, o mais tradicional torneio de tênis do mundo. Uma mulher nua entra na quadra pouco antes do jogo começar. E Caetano Veloso fica sem roupa em pleno palco no Teatro do Rio de Janeiro. As notícias do esporte com Kleber Machado. Nós já estamos, Mônica, em ritmo de Olimpíada. A cidade de Memphis adotou a equipe brasileira de natação. A seleção de futebol faz regime para entrar em forma mais depressa. A Dinamarca, o nosso adversário para o último amistoso, já está em Santa Catarina. E o jogo Brasil e Rússia no basquete feminino, disputado agora há pouco em Toronto, no Canadá. Tudo isso no Jornal da Globo, logo depois de Intercine. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho